Olha galerinha, vamos fazer aqui uma brincadeira, aqui tem dois, aqui tem dez, aqui tem cinquenta, quem pegar ganha, viu? Vamos começar por aqui pelo de dois, você levanta as mãos? Não, levanta as mãos. Bota as mãos na orelha aqui, olha. Ei, na orelha. Bota a mão na orelha, vê que tu? Bota a mão na orelha. É quem pegar ganha, viu? Um, dois. Quem pegar ganha, viu? Um, dois, três. O Vitor ganhou, viu? Não, ela está falando não, deixa eu botar a mão na orelha. Bota, bota. É, o Vitor tá... Ó, aqui é dez reais, viu? Quem pegar ganha. Mão na orelha. Um, dois, três. Chegou o Vitor, Vitor. Vitor é ligeiro demais, viu? Só dá o Vitor, hein? Agora chegou o melhor. É, o melhor. É, gente. Aqui, ó, aqui tem cinquenta. Quem pegar primeiro, mão na orelha, viu? Não é com essa mão de baixo, não, Vitor. Com a mão de baixo. Isso aqui tem cinquenta reais aqui dentro, viu? Não vai com a mão, não, viu? Tem cinquenta reais aqui dentro. Quem pegar... Quem pegar ganha os cinquenta. Um, dois, três. Calma, Vitor. É calma, Vitor. É quem pegar. É em três, viu? Um, dois, três. Um, dois, três. Não, pega! Cheguei, ó! Ó aqui, ó! Ó aqui, ó! Não, pega! Não, pega! Não, pega! Não, pega! Não, pega! Gente, ó, o ovo ficou todinho, ó! Gente, ó, o ovo ficou todinho! Ai, minha mãe! Ai, minha mãe! Não, pega! Eu queima, Roqueiro! Ó, o ovo ficou todinho na minha mão, ó! Ó! Mentira! Ficou todinho! Não ganhei! Não ganhei! Não ganhei! Não ganhei!